Fala rapaziada, tudo bom aí com vocês? A gente está começando aqui mais um vídeo, certo? Esse vídeo ele é destinado àquelas pessoas que são mais iniciantes, muitos que trabalham no ramo de pintura sabem, mas a gente vai estar passando uma dica aqui falando um pouco sobre o Vale Shake, certo? A gente está aqui com o Corolla, vamos falar um pouquinho sobre preparação de tinta para aquele carro, tá bom? O que acontece? Aquele carro tem várias peças a ser pintada, tá bom? Aí a gente está trabalhando com um primer mais claro, certo? Um primer cinza médio. A gente tem um primer cinza escuro, tem um primer preto, tem um primer branco, várias tonalidades de primer. Para você não ficar mexendo tanto em primer e você reutilizar as tintas que você tem dentro da sua oficina, lembrando que esse vídeo é direcionado principalmente para as pessoas que precisam, né? Precisam de informações para reduzir o custo da tinta. Nós estamos falando aqui do preto, né? Na verdade do cinza, aquele Corolla é cinza. O que acontece? A tinta original desse Corolla que a gente comprou é essa daqui, certo? Certo? Eu não sei se dá para capturar direitinho, vou tentar melhorar aqui para vocês, tá bom? Beleza? Não sei se dá para capturar, mas é o cinza galáctico, certo? Ele não importa o fornecedor da tinta, mas a gente vai trabalhar com cinza galáctico, certo? Ele é um cinza galáctico, porém pessoal, a gente trabalhou aqui com primer cinza, mas um cinza bem claro, tá bom? Então, para que a gente possa chegar àquela tonalidade que já está na primeira de mão, certo? Coloquei o para-choque aqui para mostrar para vocês. A gente já deu a primeira de mão de tinta, que é a tinta original do carro, já, né? A tinta original do Corolla aqui, ó. E a gente tem o Prime, que ele é um pouco mais claro, certo? Como vocês podem ver nessas áreas, ó, um pouco mais claro. Então, para você escurecer essa área, você ia utilizar um pouco mais de tinta, né? Para poder baixar uma certa tonalidade, então você encorpar por completo o para-choque, como nós estamos mostrando aqui, ó. Só que para você economizar, costumeiramente nas oficinas, vocês têm sobra de tinta, certo? Agora é bom tomar um pouquinho de cuidado, certo? Nós estamos trabalhando aqui com um carro metálico. Então, tome um pouquinho de cuidado, trabalhe com a base lisa, né? Não trabalhe com a base metálica, não, porque pode influenciar no teu processo de pintura. Então, o que a gente faz, ó? Basicamente, a gente fez esse produto aqui, ó, que é muito vendido, ó. A gente pode comprar ele como o Vale Shake, tá bom? É só você tomar um pouco de cuidado, um exemplo. Nesse carro aqui, ó, eu utilizei, ó, a tinta da Wanda, certo? Não dá problema, pessoal. Não é de agora que eu venho usando, não. Eu uso há bastante tempo, é uma técnica bastante conhecida. Estou passando para vocês, porque realmente não dá errado. O que você precisa saber é o seguinte. É muito bom que você tenha o mesmo fornecedor. É ótimo. Mas se você não tiver e a tinta for nova, não dá problema. Tome todos os cuidados que você deve tomar. Tinta nova, né? Não tinta muito usada. Verifique se a tinta está boa para uso. E você vai ajustar, né? O ideal é que você faça o Vale Shake, que aqui nós estamos trabalhando, ó, Com o branco geada, certo? Um branco neutro, um branco geada, legal. Não tem o amarelado. E o preto ninja, mas pode ser um preto vulcano, tá bom? Portanto, que não seja um preto que tenha um pouco azulado. Que influencie nessa tinta final, porque ela é mais escura, tá bom? Então, essa tinta aqui, ela vai cobrir esse Vale Shake aqui perfeitamente, sem problema algum, tá bom? Então, o resultado que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Você faz a mistura dos dois componentes, do branco com o preto. Você chega a uma tonalidade cinza, certo? Que essa tonalidade cinza, ó, ela é mais clara do que a tonalidade final, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Eu vou aproximar aqui a chapinha para vocês verem, a régua no caso, Para vocês verem como é bem mais claro, ó. Vocês conseguem perceber, ó, como é bem mais claro, ó. Porém, ó, ela é mais escura do que o Prime. Então, isso aqui, ó, além dela facilitar a questão da utilização da tinta, redução da quantidade de tinta que você vai comprar, porque você tinha sobra, você tinha sobra da tinta aqui, ó, na sua oficina. Então, você utiliza, dá a primeira de mão, para poder baixar a tonalidade desse Prime. E logo em seguida, você vai com a tinta original, dando a primeira de mão, certo? E depois você fecha, encorpando, com a tinta final, certo? Aqui a gente deu a primeira de mão, provavelmente deve ter algumas manchas, alguns pontos de mancha, acredito eu, por ser bem aplicado, talvez não fique, mas deve ter alguma mancha de todo esse para-choque. Esse para-choque não está na aplicação final, mas deve ter alguma manchinha aqui, certo? Aqui, pronto, ó. Aqui ele já tem algumas áreas mais claras, ó. Então, é o que pode acontecer, tá bom? O que que isso acontece, pessoal? É problema? Não, isso é bom. Por quê? Porque se você encorpar aqui, ó, essa área, essa área ficando cinza, você utilizando outro cinza, né, no caso, a preparação do vale-cheio, que tanto você pode já comprar pronto na casa de tinta, como você pode fazer, você vai ter uma redução de custo, pessoal. Você pode reduzir os teus custos dentro da tua oficina, e você não vai afetar em nada a qualidade do teu cliente. É melhor do que você tacar em cima a tinta original, onde você vai gastar mais, às vezes falta um pouquinho de tinta para o final, você toma um prejuízo, você precisa refazer algo, e aqui você pode diminuir. Agora, o importante, pessoal, é que você saiba bem, né, qual a tinta você vai usar para fazer um vale-cheio. Um exemplo aqui, a gente está trabalhando com o vermelho, ó. Muita gente utiliza o preto para encorpar o vermelho, muita gente utiliza o branco, muita gente faz a mistura de um determinado vermelho com o branco para fazer o rosa. Então, depende muito da forma que você vai usar. Se você quer clarear um pouco o vermelho, você usa o branco, se você quer escurecer, você usa o preto, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou estar mostrando para vocês aí, como vai ficar esse para-choque aqui, ó, depois da aplicação dessa tinta que eu preparei, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, está aqui o resultado. Estou com o para-choque dianteiro, como vocês viram aí na continuação, né, ele estava todo no prime, certo? Como é de praxe, a gente tem que aproveitar o máximo possível da tinta original, tá bom? E fazer as correções nos locais que é necessário. Então, o que que acontece? Quando a gente vai aplicar esse produto, né, no caso aqui, a gente utilizou as duas tintas, você não obrigatoriamente, você precisa cobrir, cobrir por completo. Vou te mostrar um exemplo, ó. Você vê bem aqui, ó, uma leve falha do prime, ó. Consegue perceber, ó, tá bom? A marcazinha do prime, ó. Não é legal você cobrir, encorpar perfeito. Não precisa, ó. Você consegue ver a mancha do prime, ó, tá bom? Essa manchinha aqui, ó. Você dedica a primeira aplicação em cima, né, e depois você volta alongando um pouquinho. Mesmo processo de retoque, você dá uma alongada um pouquinho. Não vai... Tá vendo aqui a mancha do prime, ó? Não adianta você querer encorpar. Por quê? Porque a gente sabe que essa tinta, ela tem uma tonalidade diferente da original, ó. Ela não tem a mesma tonalidade. Então, quanto mais tinta você der aqui em cima, pior vai ficar pra você. Vai fazer um efeito contrário. O nosso objetivo aqui é a gente reduzir custo, não é aumentar o custo, tá bom? Então, toda essa área aqui, ó, que a gente aplicou tinha prime, ó. E você vê que agora tá na tonalidade, ó, um pouco mais aproximada da cor original, tá bom? Então, aqui, ó, você olha e diz assim, ah, mas eu vou ter que aplicar... É um cinza e depois vou ter que aplicar outro. É... Vou perder mais tempo, vou... Não, pessoal, garanto a vocês que o resultado é satisfatório. E ao longo do processo você vai ver que você pode utilizar o mesmo coador, certo? Você pode utilizar a mesma pistola, não vai ter problema. A limpeza que você faz é mínima. Você não vai ter problema com isso. Agora, deixa eu te dar um exemplo, ó. Eu acabei de aplicar, né, esse produto aqui. Vou aguardar aqui cinco minutinhos. Aí eu vou fazer um lixamento do outro. Vou trabalhar aqui com 3 mil. Se eu tivesse um plano de pegar pó, eu aplicaria. Mas, como eu não tenho, eu trabalho com a lixa 3 mil, ou a lixa 1.500, ou a lixa 2 mil. Só pra dar uma quebradinha, pra tirar o empoeiramento, beleza? Aí a gente faz essa quebradinha pra poder ficar mais lisinho e dar o retoque final. Nesse caso aqui, ó, eu acabei de aplicar, né? Eu vou esperar um tempinho pra poder fazer a pré-cura. Pra poder, quando eu passar a lixa, a lixa não danificar a área que foi reparada. Então, quando eu reparar aqui, quando eu passar a minha lixa, eu vou passar uma lixa alongando um pouquinho. Vou passar um desengraxantezinho bem rápido. E vou entrar com a minha demão original. Aí você pergunta assim, Daniel, mas do jeito que tá aqui, cara, eu posso aplicar o original? Pode, eu também faço isso, certo? Mas quando a área é muito grande, quando é o para-choque, vamos supor, o para-choque desse quase completo, o para-choque desse aqui, eu quero aplicar um cinza pra ele ficar quase preto. Então, eu não preciso fazer isso. Mas como são vários locais, pode ocorrer um risco de dar diferença de altura e dar um mapeamento, entendeu? Então, o que é esse mapeamento? É quando uma área tem mais material do que a outra, quando você aplica o verniz, você consegue ver um desnevelamento, entendeu? Então, pra evitar isso, acontece isso, acontece muito em prime. E pra não acontecer isso, a gente faz esse lixamento aí. Então, tá bom? Pessoal, é o seguinte, garanto a vocês que esse processo é seguro, não importa a marca, vou falar de novo, não importa a marca, o importante é você seguir os processos normais, lixamento, preparação, desengraxe, usar uma tinta nova, bacana, fazer uma mistura que deixe a tinta mais clara do que o que você vai usar, tá bom? E tomar cuidado com a tinta que você vai usar. Você não usar uma tinta que ela tenha na composição um azul ou algo que possa vir e mudar a cor dessa base. Essa base, quanto mais neutra possível, melhor. Lembrando que o intuito dessa base é aproximar, certo? Nós vamos com o objetivo de aproximar essa tinta original e não substituir. Então, quanto menos material você usar, melhor. Use em cima do prime, tá bom? Então, se você gostou de vídeos aí como esse, a gente vai estar postando esse vídeo e muito mais coisas no nosso canal Você na Oficina. Entra lá, se inscreve, curte, certo? Curte esse vídeo aí. Compartilha, comenta se você tiver alguma dúvida. A gente vai estar aqui pronto pra te orientar. Tentar tirar suas dúvidas e a nossa também, porque a gente não é dono da verdade, tá bom? Então, valeu e até a próxima, pessoal.